Manda uma príncipe, por aí. Vai. Nerd, nerd. Só torcendo aqui de boa. Hum, já dragou o Jack. Nossa, velho. Calma, 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 calma. Toma esse drible aí de defesa. Tô de brado. Tô de brado, tô de brado. A Gurd tá enferrujada já, porra. Chegou o Halver, já pelou. Tô tomando muito... Desestabilizou. Desestabilizou. Sim. Opa, Kulesk. Já pensa, vamo pensar o que foi aí, caralho. Não valeu, só se for aquele velho. Não, não valeu não. Esse daí não vale. Não, não vai nem vendo aqui. Vai. Eu vou, porra. Esse golpe velho. Caralho. Caralho. Vezão, hein. É, é bug. Ele fica correndo, eu não sei se ele vai vim. Eu não sei como é que os dois estão sendo. Eu dou uma raiva quando a gente faz isso, ele vai pra frente e pra trás e é ruim. Eu não sei se ele vai vim. Eu não sei se ele vai vim. Eu não sei se ele vai vim. Aquele acelerado dos launch roubado. Eu não sei se ele vai vim. Eu não sei se ele vai vim. Eu não sei se ele vai vim. Ele vai vim. Eu não sei se 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 ele vai vim. Vou pegar uma neguinha depois, hein? Caralho! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah... Beleza então... Aaaaaah... Aaaaaah... Nossa... Aaaaaah... O nerd tem um futuro que não é? O nerd tem um futuro que não é? Ai, muito viado, mano. Eu fui short, maluco. Caralho, nerd. O tatou, velho. Daqui a pouco o cheiro muda de arma. Toda vez que ele começa a perder, muda de arma. É. Tô ligado que o nerd tem um na roda ainda. Ah, tá. Ela voou na fonte e morreu. Ai, quer ver. Nossa, não. Demais. Eu vou ter que fazer um esquema aqui. A Claymore nesse monte da Sony Charms. Não, pera aí. Como que ele matou o Vanguard? Vai ter que pegar a Sony Charms. Vai ter que pegar a Sony Charms. Olha lá, olha lá. Sim, meu lord. Ai, nerd. O que disse? Falou do... Obrigado por sua ajuda. Do emiano normal? Não sei. . . . . É foda isso aí Eu caio também Ai, não soldou Nossa, velho Foda do Miak é muito pouco Eu vou falar porque eu tomei essas, não vocês vão falar que é chu Para de chorar, para de chorar Para de chorar Dá mais dano Dá mais dano Dá mais dano Oito a sete para o Nerd, puto, o Charm vai empatar agora de novo? Não sei, não sei Vai acabar amanhã Tudo depende do meu computador É Olhou Iiii Chega, gente Peguei uma bosta mesmo, cara Muito difícil jogar com ele Me acertou bem o Nerd, hein É Rafa É Rafa Rafa Parece que eu estou jogando igual um Infected agora Como é que é? Se ficar 9x9 vai ter que ir no soco, hein Ele está com um bônus stab agora Não, eu estou jogando igual um Infected Nossa, eu estou doido Caralho Sim Boa Aquele Vang, não Se ficar 9x9 vai ter que ir no soco, hein Ah não, o Nerd tem que empatar agora, né, velho Para dar um gostinho, né Final de Champions Né? Não, o Nerd Ele tem que empatar agora O Nerd Agora virou o escuro no nosso Nóis Ae 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 Bora Bora Ae Bora Peraí, 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 fs Ih, nossa freada Vai, vai Eu concordo Sim, meu lord Ah, você acha que eu fiz o que, mano? Ih, tio, o Funko não tá aparecendo mais, tio Tem uma mocha tindinha ali Caralho, mano Também Ai, agora Ah Mano O Ooooooooooooh! 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 Nossa, mano! Eu durava aqui no... Pra mim o... o Charm tinha ganhado essa já, velho. Escolha o nick do... do Charm e Overlord. É mesmo? É mesmo? Cadê o Cle? Já põe no perfil aí pra trocar. É. É.